Bom dia, bom dia, graça e paz, célula renascer, Aracaju, Segipe, minha intimidade com Deus, momento de oração, eu oro para que você possa ser liberto de todo o complexo, de toda amarração, de toda prisão, em nome de Jesus, e ter um dia abençoado, em nome de Jesus, eu olho para o céu, de onde vem o meu socorro, Deus Todo-Poderoso, derrama do óleo fresco, Pai, nesse momento, em nome de Jesus, sobre a vida de cada um, meu Deus, que está me ouvindo, onde chegar a minha voz, haja libertação, haja cura, Senhor, em nome de Jesus, move o teu poder agora, Espírito Santo, eu te peço, a tua glória sobre a vida de cada um, tenha uma semana abençoada, vai ser uma semana abençoada, em nome de Jesus, na sua vida, bom dia.